Em 1978, eu comecei a ficar famoso porque nós fizemos as primeiras greves dos metalúrgicos no ABC. Eram greves, sabe? Primeiro foi greve por fábrica, depois nós fizemos greve. Nós fazíamos assembleia no estádio com 100 mil pessoas. Era muita coisa. Então, aí o pessoal começou a me convidar para ir para a política. E eu dizia assim, eu achava que eu era inteligente, eu dizia assim, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. A imprensa batia palma, saía na primeira página dos jornais, finalmente surgiu um operário que não gosta de política, ele não quer o poder, ele só quer melhorar um pouquinho o salário dele e tal. Aí, cara, foi passando três, quatro meses. Eu estava na rua fazendo campanha, sabe para quem? Para o Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele era candidato ao Senado, sabe? Ele disputava com o Montoro e com o Cláudio Lembo. E ele tinha votado do exílio, era uma figura interessante, porque era mais jovem, porque era um cara mais à esquerda, sabe? Mais à esquerda, mas depois ficou lá, da direita e tal. Mas eu tinha uma boa relação com ele. E não foi ele que pediu para mim, não. Fui eu que fui pedir para ele para apoiá-lo. Eu e muito sindicalista. Aí depois eu descobri, eu descobri que se a gente não cria um partido político, a gente estava ferrado. Porque você nunca pode esperar que alguém faça por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Então você fica esperando que o Congresso Nacional aprove as coisas boas para o país. Você já parou para analisar quem é que está no Congresso Nacional? Você já viu o prontuário de cada um? Você já viu a ficha de cada um? Você já viu a origem de cada um? Se você não vê isso, você não vai saber votar. Se você não vê isso, você vai votar equivocadamente. É como se você fosse colocar uma raposa no seu galinheiro, achando que a raposa vai engordar as galinhas. Não vai, vai comer as galinhas. Então eu descobri que era preciso fazer um partido. Descobri porque eu fui no Congresso brigar para não aprovar uma lei. E quando eu cheguei lá, eu percebi que não tinha nenhum trabalhador. Aí então eu comecei a fazer política. Eu fui gostando da política, fui gostando e eu achei que era o caminho. Se você está descontento com alguma coisa, é através da política que você vai votar. Então você tem que participar, você tem que saber como participar. E quando eu digo isso, homem Tico, eu digo o seguinte, veja, eu não acho que um artista, eu não acho que um cara tem que dizer eu voto em fulano, eu voto em fulano. Não tem que dizer nada, ele tem que ser profissional, fazer o programa dele, dizer o que ele vai entender. Ele é político na hora que ele vai votar, a não ser que ele queira assumir publicamente a tarefa. E eu então fui, 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 fui. E depois, você pensa que eu imaginei ser candidato a vereador numa vez, nunca me passou pela cabeça. Como é que ele te incentivou de você virar um candidato a vereador? É, veja, eu não fui vereador. Eu fui candidato a deputado a governador de São Paulo em 82. Eu, Franco Montoro, Reinaldo de Barros, Cláudio, Jânio Quadros. É, veja, sim, eu fui candidato. Eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Cara, eu estava famoso por causa da greve. Eu estava famoso. Eu ia para o interior de São Paulo, era gente na rua aqui. As pessoas não imaginavam como é que eu juntava tanta gente na rua. Eu dava autógrafo. Tinha um livro que foi lançado meu, chamado Lula, Entrevistas e Discursos. Eu descia do palanque, lá tinha que dar autógrafo, sabe? Eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Puta merda, só tive 10% dos votos. Fiquei em quarto lugar, perdi até do Jânio Carmo. Mas de primeira? É, mas eu achei que eu ia ganhar o comício do encerramento da campanha no Pacaembu. Você não tem noção da quantidade de gente. Que ano que era, Lula? 1982. 1982. Você não tinha nem nascido, cara. Não. Até eu terei nascido. Não tava. Aí eu fui lá. Eu fui lá. E aquela multidão de gente, sabe? Foi lá, era meu. Eu vou ganhar as eleições. Já me via como governador. Sabe? Aí, fiquei em quarto lugar. Uma frustração. Você não tem noção da frustração. Eu até pensei em parar. Aí, quando foi em 85, eu fui pra Cuba. Eu conheci o Fidel. Aí, fui lá visitar o... Gente boa? Hein? Gente boa? Gente boa. Aí, começamos a conversar sobre política. Aí, eu falei, ó, Fidel, eu tô pensando em parar, porque eu pensei que eu ia ganhar. Eu não ganhei. Eu só tive, sabe, 10% do voto. Ele falou, quanto que é 10% do voto? Eu falei, é um milhão. Um milhão e 254 mil votos. Ele falou assim pra mim. Ô, Lula. Não existe na história da humanidade nenhum operário metalúrgico que já teve um milhão e 254 mil votos, cara. Você teve uma puta de uma votação. Para com esse negócio de que você foi derrotado. Não tem. Aí, eu falei, pô, eu sou bom. O Fidel falou, então. Então, foi muito bom, porque isso me deu coragem de ir com o treino da política. Eu fui aprendendo. Era muito chato, porque eu imaginava que todo trabalhador ia votar em mim. Sabe, eu falava, bom, eu sou trabalhador, sou do partido dos trabalhadores. Todo trabalhador vai votar em mim. Puta, eu ficava nervoso. Mais nervoso. Eu ia fazer comício lá de estrada. Chegava, sabe, nos corta. A classe média, sabe, apoiava a gente. Batia palma. Sabe, nas universidades, todo mundo. Mas quando eu passava nos caras que estavam colhendo algodão, cortando canas, passa. Aí, eu ia fazer passeata aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Aí, quando tinha um trabalhador trabalhando numa construção, na casa civil, todo mundo. Lula, Lula, o trabalhador, o trabalhador. Aí, já mandava eu levantar, eu levantava a boca. Mas por que você acha que você não era popular com os trabalhadores nessa época? Não, é porque o povo não tinha o hábito de fazer política. Porque política era uma coisa estranha. Esse é um país em que demorou. A mulher só foi ter o seu primeiro voto em 1934, porque ganhou na justiça. Esse é um país que só votava dono de proprietário de terra, gente alfabetizada e gente que tinha conta até de 200 mil réis. Pobre, analfabeto e peão de fábrica, jamais votava. Aí, o pessoal também falava, o pessoal Lula é um analfabeto igual eu, porra, por que eu vou votar nele? Ele não tem condições. Aí, eu descobri, eu descobri que leva tempo, viu, Gão? Leva tempo de você convencer as pessoas das coisas. Aí, é um trabalho de muito debate, de muita discussão. Quando eu passo no lugar que eu vejo um cara ser contra a política, eu não acho ruim. Eu fico só imaginando que informação que ele recebe todo santo dia. Porque eu tenho uma coisa que eu falo para a juventude o seguinte, olha, o Igão, você, você pode não gostar de política. Você pode dizer, eu não gosto de política, política é tudo ladrão, Lula é ladrão, sabe, Haddad é ladrão, Fernando Henrique Cardoso é ladrão, Bolsonaro é ladrão, Dória é ladrão. Você pode dizer tudo o que você quiser. Mas, mesmo você pensando assim, você pensa o melhor para o seu país, você pensa o melhor para o seu povo, você pensa o melhor para você. Então, se você acha que todo mundo não presta, você tem que decidir escolher um cara que presta. E esse cara que presta não é os outros, é você, cara. Então, coloque o político que você tem dentro de você para fora e seja você o político decente, sabe, porreta, sabe, que você quer. Não tem outro jeito.